Fala pra mim Estão recebendo ele aqui gente O som que você sempre ouve aqui na programação da Rádio Mania É a voz do cara Você ouve o grupo Cupim na Mesa, estou aqui com o André Marinho Como é que você está? Fala Edu, meu parceiro, que prazer rapaz Graças a Deus, muito feliz de estar aqui na Rádio Mania O André Marinho, a voz do Cupim na Mesa já vem de lá Vem do Bróis né Bróis? Exatamente, tive uma história bacana lá no Bróis Foi um grande workshop da minha vida Foi a primeira oportunidade de poder mostrar o talento pro Brasil Apesar de já ter um trabalho anterior ao Bróis Um grupo de pagode chamado Pura Energia Tinha toda uma história acontecendo Já que era uma freguesia E aí, desde então, em 2003 Ali veio a oportunidade de participar do concurso E graças a Deus, em 34 mil candidatos Eu fui nos 5 contemplados com a vitória E fiz parte do Grupo Bróis 34 mil candidatos O cara passou sozinho na parada Muita gente, brincadeira hein Sensacional! Bom, é o seguinte gente O som que você tá ouvindo tá num disco que vai ser lançado agora DVD é isso? CD, DVD com o Cupim na Mesa ao Vivo na Balada Algumas pessoas correm de repente uma edição ainda promocional Mas tá saindo agora uma edição especial O Cupim na Mesa ao Vivo na Balada Edição especial em todas as lojas do Brasil Já pro segundo semestre agora Lá por volta de julho No máximo no começo de agosto Esse DVD vai se encontrar em todas as lojas do Brasil Uma releitura de toda essa história E do grupo promocional que nós já tínhamos lançado anteriormente O Cupim na Mesa ao Vivo na Balada Uma edição especial que vem com uma música bônus Vamos dar música fala Com clipe também adicional aí E eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante Bom, eu tô aqui conversando Você que tá chegando agora na audiência da Rádio Mania Esse é o André Marinho Vocalista do grupo Cupim na Mesa E eu queria que você falasse um pouquinho André Das participações que a galera vai encontrar Quando achar lá o DVD do Cupim na Mesa Tivemos 5 participações Que é brilhantário, que engrandeceram mais Esse nosso DVD Dentre elas, Jeito Moleque Somos do mesmo escritório Somos parceiros, amigos E eles participaram com a gente numa faixa Uma homenagem ao grupo Rapa Tivemos um medley em homenagem ao Rapa Mas em ritmo de samba O Marcelo Tyson que acabou de chegar Grande Tyson, meu parceiro Pera rapaz Uma simpatia Nem de cantar bem De eu perder muitas Chegar no lugar e falar Pô, já tenho carinho André Marinho Não vai dar pra viver Pelo amor de Deus Vê se entende que eu nasci Pra te amar Pelo amor de Deus Que não é nosso fim Vou deixar o som tocando pra galera Enquanto eu me despeço dele aqui Meu querido, mais uma vez Obrigado pela sua presença Eu te agradeço pela moral Obrigado por aí Com o seu, do Tyson e meu parceiro Um abraço pro João Pra toda a galera Dizem que é um prazer muito grande Sempre que estiver pelo Rio de Janeiro Estarei dando uma passada aqui na manhã Na balada e a cupim na mesa Tamo junto Tamo junto, meu compadre Pelo amor de Deus Vê se entende Vê se entende